Você já ouviu falar em investimento em opções? Se você tem um perfil de investidor mais arrojado, é possível que sim. Mas mesmo se não tiver, acredita em mim, entender o conceito por trás desse investimento pode servir inclusive para outras áreas da sua vida. Ingressos de show, academia e até, como o pessoal aqui fala, administração de contatinhos. Segue com a gente para entender. Eu sou o Daniel e a gente vai falar sobre tudo isso de um jeito bem explicadinho. Ou melhor, din-din por din-din. Eu quero que você pense em alguma coisa que o preço varia bastante e é difícil de prever. O dólar, talvez? Agora, pensa que você planejou muito para fazer uma grande viagem para o exterior daqui a dois anos. E digamos que talvez você possa pagar um valor, talvez alguns centavos, para ter a opção de comprar dólar a um preço certo quando chegar a hora de embarcar. Independentemente de como estiver lá na frente, você vai ter essa opção na manga. Pronto, você já pegou o ponto central desse vídeo. De tantos nomes difíceis que o mercado financeiro inventa, ele foi arranjar um dos nomes mais fáceis e intuitivos para um dos instrumentos mais arrojados. Opções são basicamente opções. Se é assim, não são obrigações para quem compra, e sim um direito, o de comprar ou vender nas condições que foram combinadas. Por exemplo, se você tem uma opção de compra de ações de um banco a R$ 10,00 para daqui a um mês, mas o preço delas caiu para R$ 8,00, você simplesmente não usa a sua opção, porque não é obrigado a pagar mais caro. Aliás, é bacana saber que as opções são um tipo de derivativos, ou seja, contratos que derivam de ativos. Enquanto a ação do banco é um ativo, a opção de comprar ela a R$ 10,00 daqui a um mês é um derivativo. Mudando um pouco nossos exemplos, imagina que você já tivesse dólares ou ações na mão e quisesse garantir a opção de vender eles a um preço. Percebe a diferença? No primeiro caso, é a opção de comprar algo. No segundo, é a opção de vender. Aliás, olha só as possibilidades. Vai ter gente que compra a opção de compra, gente que vende opção de compra. Gente que compra a opção de venda, e gente que vende opção de venda. E se você pensou que dessa vez o mercado ia continuar deixando barato com os nomes dos investimentos, pensou errado. Deve ser para não dar esse nó na nossa cabeça que as opções de compra levaram o apelido em inglês de call e as opções de venda de put. Uma curiosidade. Muitas situações na vida real podem ser vistas como investimentos em opções. Pensa que a sua amiga te chamou para um show que tem um ingresso bem baratinho, mas que está se esgotando. Você não sabe se vai, mas diz para ela, está baratinho, compra, no máximo eu não vou. Sabe o que você está fazendo? Você está tratando o ingresso como uma opção. Aliás, tem muita gente que usa mensalidade de academia e TV a cabo como investimento em opção. Talvez eu vá fazer academia, talvez eu assista um filme na TV a cabo, eu fico com esse direito de assistir ou não, de fazer exercício ou não. O que muitas vezes pode acabar ficando meio caro, na verdade. Planos de saúde também podem ser vistos como uma opção. Uma que ninguém quer usar. E sabe aquele contatinho que algumas pessoas vão cozinhando para quem sabe em algum momento? Investimento em opção de compra. Meu amigo, se você quiser, a partir de agora você vai enxergar a opção em todo lugar. Voltando para o mercado financeiro, Ao negociar uma opção, você precisa de alguns parâmetros. Quem compra a opção pode exercer esse direito quando? Sempre existe uma data de referência, mas nesse ponto existem dois estilos de opção. As europeias, que só podem ser exercidas na data combinada, e as americanas, que podem ser exercidas em qualquer momento até lá. Na Bolsa Brasileira, os dois tipos são negociados. Esse parâmetro é importante. A que preço o comprador vai ter o direito de comprar ou vender lá na frente? Uma coisa é ter uma opção de comprar uma cervejinha a R$ 1,00. Outra coisa é ter a opção de comprar ela a R$ 20,00. E não vem argumentar que ela pode ser artesanal, não. Nos dois casos, o nosso exemplo é a mesma cerveja, viu? Bom, isso tudo nos leva a outro preço, que é conhecido como prêmio, que é o que você paga pela opção. No exemplo do dólar, seriam os centavos que você desembolsou lá no início. Aliás, poderiam ser muitos ou poucos centavos por dólar. O que vai determinar isso é o próprio mercado. Para investir em opções, é como você faz para ações, através da Bolsa de Valores. Ali você acha opções para diferentes ativos, com diferentes preços de exercícios e diferentes prazos. Cada uma vai ter um código que faz referência a tudo isso. Antes de investir em opções, você precisa saber os seus objetivos, o seu perfil de risco e também o seu horizonte de investimento. Na verdade, opções são mais usadas por empresas do que por pessoas físicas. Principalmente pelas empresas que trabalham com importação e exportação, e que querem se proteger de variações lá na frente. Mas para existir um mercado, tem que ter gente querendo comprar e gente querendo vender opções. Então outros investidores entram na jogada. Na maioria dos casos, são investidores muito qualificados, que fazem isso para montar estratégias mais complexas com cenários de ganhos e perdas. Se você estiver pensando em investir diretamente como pessoa física, o problema é que, assim como esse dinheiro pode valorizar rápido, ele pode virar pó fácil fácil. Ou seja, se você não estiver usando opções como um instrumento dentro de uma estratégia maior, com todos os cenários bem calculados, aí, meu amigo, segura na mão de Deus, que é pura especulação, quase que um dinheiro de jogo, algo para um investidor mais do que arrojado. Alguém com muitíssimo apetite por risco. A gente falou aqui sobre opções de compra e de venda. Um conceito que você pode encontrar em todo lugar, mas que no mercado financeiro é estruturado com tipos diferentes, preços, datas e regras. Elas podem ser usadas dentro de estratégias ou só para especulação mesmo, mas tem uma volatilidade muito grande nos preços e um risco que não é para qualquer um. Agora, quando ouvir falar sobre esse assunto, você já sabe do que se trata e até que faz parte do seu dia a dia. É isso aí, pessoal. Para mais conteúdo como esse, dá uma navegada nos outros vídeos das nossas redes sociais e acessa lá o nosso blog Como Investir. Bons investimentos! Legenda Adriana Zanotto